Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI e eu decidi começar uma curta série sobre montagem de computadores para que você possa montar o seu computador em casa. A ideia é ser uma série curta, porém que não seja superficial e que também não seja muito técnica. Então vamos lá. Aqui nós temos diversos equipamentos, basicamente é tudo que é necessário para que nós possamos montar o nosso computador. Mas antes de encostar em qualquer componente aqui, eu vou lembrá-los de que devemos descarregar a estática do nosso corpo. Você pode fazer isso encostando em alguma coisa que esteja aterrada, alguma coisa ligada ao solo, como uma porta, uma janela, que seja metálica, sem pintura e sem verniz. Tomem cuidado com janela de alumínio, porque a maioria é envernizada. Então você pode procurar parafusos e rebites para encostar, para descarregar a estática. Você também pode utilizar uma pulseira anti-estática, ela vai presa aqui e presa a um aterramento, porém eu não tenho. Ou você pode utilizar também luvas anti-estática, porém eu também não tenho. Apesar disso, eu nunca tive problemas de queima de equipamento, porque eu sempre descarrego a estática do corpo. Sem mais delongas, vamos aos equipamentos. A primeira coisa que eu vou pegar para falar aqui para vocês é a placa-mãe. Basicamente a placa-mãe é a placa principal do computador. Nela nós vamos conectar os pentes de memória RAM, nesses slots. Podemos conectar uma placa de vídeo off-board, que seria opcional, dependendo da plataforma, que seria conectado aqui. E temos diversas outras conexões. Cada conexão eu vou mostrar durante o processo de montagem. Então basicamente a placa-mãe é a placa principal do computador. E tudo vai conectado nela. Existem placas-mãe de diversas marcas diferentes e plataformas diferentes, como plataforma Intel e plataforma AMD. Se você pretende utilizar um processador Intel, sua placa-mãe tem que ser compatível com uma plataforma Intel. É impossível instalar um processador AMD em uma placa Intel e vice-versa. Depois da placa-mãe, temos aqui o processador. No meu caso eu vou utilizar um i3-2120, que é um i3 de segunda geração, que já possui vídeo on-board. Aí entra a questão que eu falei para vocês. A placa de vídeo off-board é opcional. Se o seu processador tiver vídeo on-board e você precisar de gráficos melhores, você for rodar alguma coisa que tenha um peso gráfico maior, você pode precisar de uma placa de vídeo off-board. Então você deixa de usar o vídeo on-board e começa a utilizar um vídeo off-board dedicado. Mas no momento eu não vou entrar em detalhes sobre gráficos. O processador deve ser compatível com a sua placa-mãe. Além da questão da plataforma AMD e Intel, se sua placa-mãe for Intel, seu processador precisa ser Intel. Além disso, existe a questão do tipo do processador, o tipo do socket, na verdade. Nesse caso eu tenho um i3 de segunda geração e uma placa-mãe compatível com processadores da linha Core i e também Pentium G, compatíveis com 1.155 pinos. Então tanto o processador como o placa-mãe tem que ter 1.155 pinos. Além disso, precisamos verificar a compatibilidade da nossa placa-mãe com o nosso processador. Tem um vídeo mais específico sobre isso, eu vou colocar um card aqui em cima para não prolongar nesse vídeo. Mas basicamente não importa apenas a quantidade de pinos. A BIOS da nossa placa-mãe tem que ser compatível, a PCB da placa-mãe tem que ser compatível. Então se você quiser se aprofundar nesse tema, eu sugiro ver esse vídeo que eu coloquei no card. Para esse vídeo aqui eu já vou adiantar que esse processador é compatível com essa placa-mãe. Aqui temos o cooler do processador. O cooler também tem que ser compatível com a plataforma. Um cooler de LGA-775 não é compatível com um LGA-1155, porque o tamanho da furação na placa é diferente. O cooler é basicamente um conjunto de um dissipador metálico com o fan, que seria essa parte móvel. Aqui temos a pasta térmica, que é uma pasta que vai melhorar a condutividade térmica entre o processador e o dissipador. Então ela vai ficar entre os dois. Temos aqui uma placa de vídeo. Como eu falei para vocês, é uma questão opcional. E cada placa de vídeo tem um desempenho gráfico diferente. Por isso existem placas mais baratas, que são de entrada, como no caso dessa. E existem placas mais caras, que tem um processamento gráfico muito melhor. Geralmente indicadas para rodar jogos. Isso não significa que uma placa de entrada não rode jogos, mas que ela vai conseguir rodar apenas os jogos mais leves. Os mais pesados vão exigir mais processamento gráfico. Agora temos aqui um pente de memória RAM. Esse pente de memória RAM é um pente de 2 GB de memória DDR3. Com relação à compatibilidade do módulo de memória, você precisa verificar a velocidade, o clock desse módulo, e o clock que é compatível com a sua placa-mãe. Também tem um vídeo muito detalhado sobre a memória RAM. Vou colocar o card aqui em cima também, para ajudar vocês, e para não deixar esse vídeo muito longo. Temos aqui um HD. No nosso caso temos um HD SATA, que é o padrão encontrado hoje em dia. Esse aqui é o nosso conector de alimentação, e esse aqui é o nosso conector de dados. Na conexão de dados, vamos precisar de um cabo SATA desse aqui. No nosso HD vão ficar todos os nossos arquivos, programas, tudo que você fizer de download e instalação. Baixou um jogo, instalou, está armazenado no nosso HD. Você pegou as fotos do seu celular e transferiu para o computador, as fotos estão armazenadas no HD. Voltando aqui para a memória RAM, para uma explicação rápida. A memória RAM é uma memória de rápido acesso. Então, basicamente, quando você executa um programa, ele vai ser carregado na memória RAM, e você vai utilizar ele sendo carregado ali na memória RAM. Porém, o executável, o programa instalado, ele está no HD. Por isso, quando você pega um computador com pouca memória RAM, ele começa a ficar lento e a travar quando você abre muitos programas pesados, porque a memória RAM está saturada. Aí entra uma questão de memória virtual, que não é um assunto para esse vídeo. Temos aqui uma fonte. Essa é uma fonte genérica da Leather Chip, que eu não recomendo. No mercado de fontes, existem fontes genéricas, onde apenas um dos pontos, para exemplificar, Você compra uma fonte que diz ser de 500 watts, mas na realidade, ela tem uma potência real de 220, 230, 250 watts. E ela tem picos de até 500 watts. É uma fonte genérica, que são fontes de baixa qualidade. E também existem as fontes reais. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar essa fonte apenas para exemplificar toda a conexão. Consigo mostrar funcionando, mas não é recomendado manter o uso dia a dia de um computador com uma fonte genérica. No caso do meu computador, que eu utilizo todos os dias, eu tenho uma fonte real, uma fonte de boa qualidade. Uma fonte ruim pode danificar os seus componentes, pode não ter as proteções necessárias contra raios, contra oscilações de energia, e assim por diante. Mas, esse também não é o objetivo geral deste vídeo. Com essa fonte, eu vou conseguir mostrar para vocês como fazer a parte de conexão. Temos aqui também um pacotinho que vem com vários parafusos. Pode vir com um buzzer, como esse aqui, que é o que faz o beep quando você liga o computador. E por último, temos aqui o gabinete, que é basicamente onde nós vamos colocar todos os nossos componentes. Fonte, placa-mãe, a placa de vídeo, vai ficar ligada aqui para trás, qualquer outra placa de expansão. Drives de DVD e HDs ou SSDs. Basicamente, o gabinete é o que vai manter tudo organizado, protegido e nos permite instalar uma refrigeração independente que vá manter todos os componentes internos bem refrigerados. Bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo da série, com o objetivo apenas de conhecermos os componentes que vamos precisar para fazer a montagem. E nos próximos vídeos, eu já vou fazer a montagem e algumas explicações sobre determinados componentes. Se você gostou do vídeo, clica no joinha que ajuda a gente na divulgação. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sino do lado do botão de inscrever-se para sempre receber as novidades do canal. Dúvidas ou sugestões, basta deixar nos comentários. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!